Olá, meus amigos, ligado na TV Polo, vai mais uma vez aqui o meu abraço de carinho e de muito respeito a você, telespectador que nos acompanha, em nome de toda a diretoria da TV Polo, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma perguntinha eu vou fazer para vocês. Vocês já ouviram falar no estádio Eládio de Barros? Sabe onde fica? Em Recife, no bairro dos Aflitos. E por falar em Aflitos, vocês se lembram de 2005? A famosa Batalha dos Aflitos, envolvendo o Náutico e o Grêmio de futebol porto-alegrense? Pois é, jogo da grande final com mais de 90 mil torcedores naquele estádio, o Náutico precisava vencer para subir a divisão principal do futebol brasileiro. E o que aconteceu? Segundo o relato dos jogadores e dirigentes do Grêmio, o futebol porto-alegrense, uma batalha foi realizada naquele bairro, ou seja, no bairro dos Aflitos, que leva o nome do estádio, né? O Eládio de Barros, por isso que eles falam Aflitos. Quando a delegação do Grêmio chegou lá no estádio dos Aflitos, segundo o relato dos próprios jogadores, encontraram um vestiário que tinha acabado de ser pintado, um cheiro insuportável. O vestiário que tinha 20 metros, 30 metros, sei lá, diminuiu para 5 metros. Os jogadores não podiam nem se movimentar lá dentro. A porta que dava acesso ao gramado para que os jogadores do Grêmio pudessem fazer aquecimento, estava com cadeado. Por isso a Batalha dos Aflitos. E se não bastasse isso, segundo o relato dos jogadores do Grêmio, uma sirene dentro do vestiário do Grêmio infernizou a torcida, o jogo melhor dizendo, os jogadores do Grêmio de futebol porto-alegrense. Aí, meus amigos, os jogadores foram para o campo de jogo. No primeiro tempo, pressão total do Náutico e pancadaria para tudo que é lado, não é? Até que uma penalidade máxima aconteceu para o time do Náutico. E os torcedores presentes no estádio se encheram de alegria, achando que o Náutico ia fazer 1x0 e não fez. O goleiro do Grêmio defendeu. O jogo terminou 0x0 no primeiro tempo. Fomos para o segundo tempo e no vestiário, no intervalo, segundo o relato dos jogadores do Grêmio, também houve, entre aspas, muito terrorismo. Logo no segundo tempo, mais um pênalti para o Náutico. Aí, mais uma vez, desperdiçado pelo jogador do Náutico. Curiosidade. 70 segundos depois da cobrança de pênalti perdida pelo Náutico, o Grêmio foi lá e fez 1x0. O estádio desmoronou. Agora, antes disso, 4 jogadores do Grêmio de futebol porto-alegrense foram expulsos. O jogo ficou parado 21 minutos. E o Grêmio acabou subindo para a divisão principal do futebol brasileiro. Isto ficou denominado a Batalha dos Aflitos. Para quem viveu aquele jogo, para quem esteve no vestiário, segundo os jogadores, foi realmente um terrorismo. História esportiva, que você só relembra ou tem conhecimento aqui na TV Polo. Um abraço, gente, e até a próxima.